Oi galeninha, tudo bem? Esse vídeo a gente vai abrir presentinha Vamos lá, rasga aí, Maria, rasga Vamos Olha, gente, que a Maria ganhou Uau É, o cachorro tá grávida Gente, olha isso O cachorro está grávida Olha, ela ganhou essa boneca O cachorro está grávida Tá dando reflexo, né? Deixa eu botar mais perto Olha só, essa Barbie É uma Barbie É uma Barbie normal, né? Só que ela tem uma cachorra Que parece um labrador Que ela dá um monte de filhotinhos Olha aqui os filhotinhos Sai tudo, sai da barriguinha dela Olha só Que lindo Olha aqui Aqui atrás Olha aqui atrás Olha o pulmãozinho dele Vem ela mostrando Olha, gente, o que acontece? Olha aqui A gente coloca água Faz o parto Olha só que lindo E coloca água Ué, será? Que pulmãozinho Ai, que fofinho Ai, que fofinho Vamos abrir? Vamos Que pegadinho Minha mãe queria abrir, né, gente? Voltamos, gente Eu abri tudo Tirei tudo da caixa Olha que Barbie Avia Essa Barbie é linda, pessoal Tem um erásco na cabeça Olha, veio essa cachorrinha Com os filhotinhos Voltar Olha Com o saquinho da ração Né? Com os potinhos A escovinha Aí O que acontece? Vem a mochila, né? Pra Barbie colocar os filhotinhos Pendurado No pescoço dela Maria tá ali Tirando a mochila Aí pra Vem seus filhotinhos, né? Que fica lindo Como que é, Maria? Abrir as perrinhas Né? Tem um barco aqui? Aí levanta Isso Aí a gente E tá vendo? Vamos abrir aqui Segura, Maria Que eu coloco os filhotinhos A gente vai colocar O primeiro filhotinho O segundo filhotinho O terceiro filhotinho Aí solta Aí tá, né? A cachorrinha Está Grávida Aí ela brinca normal Os filhotinhos estão aqui, ó Estão tudo aí dentro E essa aqui é a dona dela Olha, ela já está com a mochilinha ali Para levar os cachorrinhos pequenininhos Para passear quando nascer Ah, Maria Como que nasce os cachorrinhos? Olha Explica para eles Ai, gente, eles caíram Olha só, gente Como fica linda É Aí, para os cachorrinhos Aí, para os cachorrinhos nascer Mostra a eles, Maria Como que é Olha Caiu Caiu o filhotinho Olha Caiu o outro filhotinho Olha que fofo, gente Olha que lindo Na bundinha dele Tem 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 como se fosse uma identificação A gente Para saber Qual é deles Aí, agora A gente tem Esse negócio Olha A gente tem Esse negócio A gente pode Será que Ó A gente bota eles aqui Sumiu Aí tem uma escova Ó Sumiu, né Olha O bumbum deles agora Está sem Nada Olha aqui Olha Está sem nada Como eu tinha mostrado Que tinha uma Identificação Né Olha Não tem nada E agora A gente faz isso Pega um pouquinho De água gelada Olha Esfrega No bumbum deles Olha E vai aparecer Um coração Olha Vamos lá De novo Para eles verem Vou pegar aqui Olha Eu vou segurar Vou colocar aqui Olha Ou pode botar eles também aqui É Na água Vou colocar também Deixa eu pegar mais água Assim Ó Vou colocar a outra A água está gelada A gente pode botar água gelada Ou água morna Que aí vai ficar assim Também veio Né Maria Uma madeira Uma madeira Porque eles são o que? Um filhotinho Gente Pode dar uma mamãe Olha Olha a raçãozinha Da mamãe deles Olha Ai eu vou dar mamãe Para cachorro Aí veio um potinho Para colocar Veio Os ossinhos Olha aqui os ossinhos Que coisa mais fofa Aí a gente bota aqui dentro Aí também veio Aí também veio Esse Locinho Né Um nozinho De corda Para eles brincarem É Para Brincar assim mesmo Então Essa aqui É a Olha como fica Com a identificação Que eu mostrei Essa aqui Essa aqui A água tem que estar Mais gelada ainda Mais Fica lindo Pessoal E essa aqui foi A Barbie Cuidadora de cachorrinho Que a cachorrinha dela Tem bebê Tem filhotinho Vamos fazer mais uma vez Para eles verem Maria A gente vira A cachorrinha A gente pode colocar também Um paninho Uma caminha aqui Porque ela pode estar Na sala de parto Vamos lá Maria Coloca os cachorrinhos A gente pega os cachorrinhos Filhotinho Coloca aqui dentro Um Vai Dois Três Aí a gente fecha A barriguinha dela Aí ela Brinca normal Com O Com os Cachorrinhos Na barriga Olha Agora o cachorrinho Vai nascer Um Viu Gente Dois Ó Três Depois a gente pode botar Os cachorrinhos Dentro do paninho Na casinha dele Oi gente Gostaram desse vídeo Da cachorrinha Que tem filhotinho Olha só gente Aqui ela está dentro Da mochilinha agora Da Barbie Que é o copo de novo Olha Muito legal né E aí Se gostaram do vídeo Deixe bastante Like Não esquece De inscrever No canal E ver Os outros vídeos Também É isso Maria Então Beijo 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 Tchau 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 Beijo 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 Tchau 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 Tchau